E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Tweet e Amazon Prime. Como vincular sua conta do Tweet na Amazon. Bora lá? Bora! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, eu já criei minha conta aqui na Amazon, né? Já agora sou Prime. Agora vamos vincular a nossa conta do Tweet, né? Porque eu já tinha a conta do Tweet e não era vinculado a Amazon Prime. Bora lá? Eu não quero! Aqui no Tweet, você vem aqui no LUT Prime, ok? Começar aqui, ó, Prime Game. Apoie o seu streaming favorito. Você ganha jogos e LUT de jogos todos os meses. E muito mais com a Prime Game, ok? Começar? Ai, delícia! Ok, vamos clicar aqui no vincular a conta. Amazon mais Tweet. Vincule a sua conta Tweet a Amazon. Não perca itens gratuitos, jogos e vantagens exclusivas específicas do canal, como privilégio de chat, emotion, emblemas e muito mais. Vamos vincular. Prime Game. Vincule as seguintes contas. Santana R2-T2 a Amazon. Confirmar. Opa! É isso aí, pessoal. É muito simples, fácil e rápido. Já até recebi a mensagem aqui no meu e-mail que foi vinculada às duas contas, né? Agora você pode ser sub do canal que você segue. Santana! E muito mais, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva-se no canal. É nóis, Nalan! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.